Olá! Bom, hoje, como vocês viram aí, eu vou caçar piolho, 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 na sua cabeça, piolenta, brincadeira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? E hoje eu vou caçar os seus piolhos, vou tirar todos os piolhos da sua cabeça. É, do pé que não poderia ser, né? Enfim, vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver como que tá de piolho, né? Vamos ver como que tá de piolho. Cheio de piolho. Eu ia colocar minhas luvas, mas eu nem vou colocar. Depois eu lavo. Deixa eu ver aqui embaixo. Nossa, eu vou ter muito trabalho hoje. Ok, vamos começar. Vamos começar, começar, começar. Quatro de uma vez. Aqui embaixo, deixa eu ver. Tem. Estava difícil. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Aqui. Tá doendo? Não, tá bom. Olha uma caíra Outra caíra Outra caíra Deixa eu ver agora Vamos tirar agora O que tá bem no coro cabeludo Bem engrenhado mesmo Tô passando esse daqui Pra eles virem pra cima, tá bom? Isso Aqui já tô vendo Já tô vendo Vou ter que tirar com os meus dedos mesmo Deixa eu ver Tô com os meus dedos 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 Tocchi 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 Agora eu vou fazer uma massagem, tá bom? Porque deve estar doendo a sua cabeça, né? Só pra você dar uma relaxada Vamos lá, vamos lá Deu pra relaxar um pouco, né? Olha que uma linda Bom, agora eu vou passar Esse remédio aqui, tá bom? Pra tirar os últimos piolhos Bom, agora eu vou passar Isso Eu vou usar o pente fino, tá bom? Bom, agora eu vou passar Olha Deixa eu dar uma última olhadinha aqui Isso Conseguimos acabar com todos os piolhos Olha isso Que maravilha Bom, pessoal Espero que tenham gostado Gostado desse ASMR Bem relaxante Bem relaxante Beijos, beijos E até a próxima Com a cabeça limpinha Sem piolhos Sem, sem, sem piolhos Tchau Tchau Tchau